O que é isso? O que é isso? Tu fala pra jogar bola na Itália? Aí tem truta. É sobre isso que eu tava querendo te falar. Você sabe que depois que o Zico saiu, o negócio lá no Flamengo anda meio complicado. E o Carlos Alberto... O Sodré? É, capitão. Ele mandou sondar você pra saber da possibilidade que fez jogar com a gente lá. Mas é? O Flamengo tá com grana pra isso? Contrato de dois anos. 50 milhas na tua mão. 3 milhas por mês. O que você acha disso? Tu quer saber a verdade? A verdade mesmo? Que parece que é um sonho? Tá carrendo? Que parece que é um sonho? Parece não. Era sonho.